Vamos fazer uma recatolação dos eventos passados Logo depois que apresentaram os nossos personagens Então Cass, quem é você hoje? Tô jogando com Hans, o contrabandista E o Han, o xamã E Thomas, o queijeiro E já pereceu Otto, o fazendeiro No primeiro encontro ele já tomou um e já caiu É isso Bem, nosso querido Balb aqui Autoridade nacional em Dungeon Crawl Classics Não, esse é o Diogo E aí, quem é você hoje? Eu sou a Bobo O anão ferreiro, burro Pouco inteligente, pouco carismático Mas que tem sobrevido Deus sabe como Nog Um mendigo, pendiente, miserável Que é malandro Coloca uma pilha errada nos outros Pra eles correrem o perigo por ele Então esse até entendo ficar vivo Tem o Kelseniel Que é um elfo Do direito Ele é aplicador do direito Ele é advogado De onde veio, a galera veio E... Bom, ele é inteligente e tudo mais Ele tem sempre comentários oportunos a fazer E o Thompson Que é um caçador Muito... Muito pé no chão Toma decisões inteligentes Bom, ele é a minha aposta de sobrevivência Até o fim Mas provavelmente vai ser o próximo a morrer Como sempre Quem é tu? Quem é tu? Boa noite, pessoal Bom, hoje eu tô... Hoje eu ainda continuo com a... Apreitada da caravana do baú O grande e pequeno Abravandel O Ralf Lee Mercadeiro Comandando essa patota Seguida por o seu segundo em comando Chamado Clodo Bilbo Que toma conta mais da parte estética E de vestimentos do grupo Temos o Fausto Ferreiro Que cuida dessa parte Vai de administrar essa parte Dos suprimentos deles E por último O Sid Moro O Elfo Sábio Que tem mais o trabalho de Fazer anotações sobre a caravana E fazer tipo um relato assim Enquanto isso Tudo bem Por enquanto os quatro estão vivos Não sei como Além dessa galera Tem últimos O último sobrevivente De quatro irmãos Que adentraram A fortaleza antiga Mas Dos irmãos Sobrou apenas um Uma breve recapitulação Do jogo passado Depois de passar Pelas defesas Externas Da fortaleza Este Grupo de bravos E tolos Que buscam Uma solução Para os problemas Que assolam a sociedade Sequestros Noturnos E pessoas Que agora eles descobriram Estão sendo transformadas Em esferas bestiais Por alguma magia Demoníaca Eles finalmente Enfrentaram Algumas criaturas bizarras Viram uma Sala que foi Trancada E algo lá Queimado E lá eles encontraram Uma espécie de gosma E um demônio Sapo E a batalha Nessa batalha Apereceu Um dos irmãos Depois Partiram Para explorar A principal A única torre Que ainda estava de pé Nessa pequena fortaleza E lá encontraram E lá encontraram Diversos homens Animais Homens com Rostos De Aves E hienas Serpentes E lagartos Com os corpos Sofrendo severas Mutações Derrotaram O seu líder E venceram Alguns fugiram Mas eles Perseguiram Descendo Uma escada Que parecia Não ter fim E levaram A uma escuridão infinita Encontraram O que parecia Uma passagem secreta Um pequeno baú Algum ouro E uma promessa De muito mais ouro Em algum lugar Então Retornaram E voltaram A descer as escadas Vocês continuaram Descendo essas escadas Por É difícil precisar Quanto tempo Se passa Porque afinal de contas A única luz E a única Passagem do tempo É o passar O bater Das suas botas Sobre a pedra Sobre a pedra úmida E o bruxeliar Das suas tochas Com uma brisa leve Que vem do fundo Desta Escada Depois de um bom tempo Vocês finalmente veem O que parece ser Uma O chão se nivela E uma sala Se abre Perante de vocês Largas Degraus De pedra Finalmente terminam Nesse longo Hall As Paredes Estão decoradas Com mosaicos Elaborados Esses mosaicos Demonstram Algum tipo de Cerimônia Desgraçada E terrível Essas mesmas Muralhas Elas estão Úmidas Com a Condensação De água E algum Tipo de Alga Negra Essa Condensação Corre Pelas paredes Fazendo fiapos De Água Que se concentram Numa Poça De água Enegrecida No centro Desse hall O que vocês fazem? O que é o Seniel Vai O que é o Seniel Opa Peraí O que é o Seniel Vai Vai pegar O pole Dele Vai Vai cutucando Na frente Assim Mas o anão Vai Continuando Na frente Dele Então ele Tá tentando Ajudar O anão Vai Tentando Achar Um caminho Tentando Analisar E conhecer Melhor A sala O tanto Que é o Seniel E o anão Que entraram Primeiro Na sala Faz um teste De lucky Os dois fazem Hell yeah O anão Só tem um de sorte Só tem três de sorte O anão Tem três Tem quatro Tem três de sorte Tem quatro Tudo bem E o que é o Seniel Vamos ver Ele passou Passou Com oito De lucky Ele tem Dezesseis De lucky Eu acho Mesmo assim Você rolou Seis No dado É Pois é De lucky De dezesseis Tranquilo Bom Vocês dois Entram No Nessa sala Como que funciona Desculpa Como que funciona A rolagem De sorte Você tem que tirar Baixo do que Do que você tem De sorte Na verdade Depende do teste Eu acredito Porque esse teste Específico Ele tem uma DC Você tem que somar Um modificador E chegar na DC Ah Não sabia Porque normalmente Você tem que tirar Menos do que a sua sorte E aí é um problema Direto de você perder Sorte Você gastar Sorte Neste caso Específico Só para esclarecer É uma rolagem Que a aventura Pede Não sou nem eu Ela dá aqui um DC específico Então Deve ser uma alteração Diferente Mas enfim Os dois entram Então O abobo Tirou quatro E o calcineau Tirou oito E pronto Ok Os dois entram E os dois sentem Vocês começam a ouvir Alguns sussurros E vocês Sentem os dois Um forte Impulso A se aproximar Dessa poça No meio da sala É irresistível Sim Os seus personagens Se aproximam Dessa poça Estão palpatizados Quão distante Eles vão andando Hipnotizados É isso Sim Parece distraídos Começam a andar É É Lentamente O Thompson vai falar Ei você Voltem Estão se distanciando muito Grupo está aqui Do not split the party Unless the party is already split Bom Como nenhum de vocês Eles estão relativamente próximos Agora Eles entraram primeiro na sala Dá Dá pra Dá pra notar Que eles estão Sei lá Com algum tipo de Influência mágica Sobre eles Alguma coisa assim Ou tipo Sei lá Eles só estão andando Apenas parece Então só tentou Alertar Gritar pra eles Voltem 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 Os dois continuam andando E chegam próximos a essa Poça que tem no meio da sala Quando vocês Eles começam Os dois se abaixam E começam a mexer E eles pegam alguma coisa E levantam Nesse momento Os dois voltam a si E cada um dos dois Segura uma caveira Um crânio Ele parece um crânio humano Com algumas deformidades Alguns dentes mais longos Uma caveira O crânio levemente mais alongado Mas o que chama atenção É que os olhos Dessas caveiras Elas brilham No escuro Uma luz azul Intensa Ilumina Saindo dos olhos Dessas caveiras Cada um de vocês Está segurando uma E parecem ter Centenas de outras Colocadas nessa poça No meio da sala Macabro O Hunter fala O que é isso aí Que vocês tem na mão? O outro fala Eles se deram conta Agora que eles estão Com isso na mão Sim, você voltou Você voltou ao normal Está tudo bem Não sei o que é isso aqui Deve dar azar isso aqui Eu não consigo largar também Ai meu Deus Achando muito perigoso isso aí Vai lá Sidibor Entra aí Dá uma olhada Nessas escrituras aí Sidibor Ele passa pelo portão Puxa a pena dele Assim O pedaço de parchment Lá dele Para fazer uma anotação Dessas gravuras Muito bem Você vê dois murais Que cada um deles Se estende Através da sala O primeiro é este Apareceu aí para vocês? Apareceu Eita caceta Já tem um Alguém deitando cabelo ali Você vê nesse mural Uma figura Você vê essa imagem E você conclui Alguma figura Em cima de algum tipo De altar de pedra Executando algum ritual E sete tentáculos Que saem De uma poça De água Ou coisa que vale Olhando nessa sala Além dessa poça Que eles estão Tem algum Uma construção parecida Com essa da gravura Assim? Nesta sala não Tem outra gravura Que eu vou mostrar para vocês Também O xamã O Johann Ele se aproxima E ele Ele dá uma olhada Na sala Essa é a segunda gravura Que você localiza Que você vê que Demonstra Claramente Algum tipo de Guerreiro Armadorado O machado Que está colocado Nessa gravura Lembra muito O machado Que vocês retiraram Daquela criatura De um primos Ficou com ele Lá na outra Na outra Na outra câmara O xamã Olha para essa Ele entrou também Olha para essa gravura Isso parece Aquelas criaturas Que enfrentamos Há pouco Lá em cima Cabeças de animais O Sid Moro Ele está tipo Fazendo um rascunho Dessa Desse 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 mural Assim Tem alguma coisa Assim relacionada A gente já viu Em outras coisas Daquela estrela De oito pontos Nesse mural Assim Em algum ponto Dessa Alguma indicação Bom No mural No mural Que demonstra Os guerreiros Vários deles Estão adornados Com as estrelas de ponta Todos estão adornados O Sid Moro Ele aponta Para os guerreiros Aponta Especificamente Para as estrelas Falar Olha Eu já vi isso antes Naquele baú Eu acho que Isso pode ser Um sinal Sinal de que Esses caras São perigosos Esse aqui Está tudo no lugar Talvez esse lugar Seja amaldiçoado Ali tem um Ali tem um altar Tem uma pessoa E tem uma criatura Estranha Nessa sala Tem algum altar? Não Você falou que um Uma caveira Parece boiá Para cima O rosto dela Sai e fica olhando Para você Com aqueles olhos Azuis acesos Centenas de outras Estão paradas Em volta Você faz alguma coisa? Eu dou dois passos Para trás O Sidimor Olha para os outros dois Que A caveira volta A recuar Para dentro Da Alfa Ele vai Ele vir Para os outros dois Estão na poça Ele fala Olha Se eu fosse vocês Eu sairia dessa poça Tem algo de mistério Tem uma gravura Dessa Uma poça Parecida com essa Ele aponta Para o mural Onde está A parte dos tentáculos Tem outra saída Dessa sala Tem Tem uma saída Desculpa se eu não descrevi Existe uma escada Que as salas continuam Existe uma escada Que desce Continua descendo Aparentemente Da onde vocês saem Vocês também veem Que tem essa Essa poça No meio da Da sala E um dos cantos Mais distante Debaixo de uma Das paredes do mural Tem uma pocinha D'água também Menor Mais profunda Que parece A parede Parece Estar Trispassada Por essa água Como se tivesse Uma passagem Ali Como a parede Não está completa Tem um buraco Ali capaz de fazer Uma pequena poça Além disso O xamã Que procurou Também pela Pela sala Isso foi uma coisa Não estava muito escondido Então foi simples Para achar Você encontra Quatro Reentrâncias Na pedra Cada uma delas Com um Um tipo de manto Um tipo de Vestimento Cerimonial Elas estão Colocadas Nessas quatro Colocadas Nessas quatro Reentrâncias Da pedra Que você faz Vou puxar uma Aleatória Muito bem Você puxou uma delas Você nota Que elas estão Velhas E tem Mofo Elas estão Cheirosas Mas você nota Que cada uma delas Tem gravado Em prata O símbolo Dessa estrela De oito Pontas No peito E todas Tem um capuz Bata Assim Para tirar Poeira Parece Parece com aquela Vestimenta Que o Sid De moraxô No baú Também Vou colocar Vestindo aquela Tabardo Que a gente falou Da outra vez Não O tabardo Ele parecia As vestes De um guerreiro Isso aqui Parece as vestes De algum tipo De monge Ou algo Assim Você veste Tá um pouco Mal cheiroso Um pouco Mofado Mas cabe Serve Cara O Thompson Ele vai Ele vai Dar uma Olhada Vai tirar Com a tocha Abaixar Perto Dessa Você vai Deixar As outras Três Só pra Concluir Você vai Deixar As outras Três Onde estão Vai Fazer Alguma Coisa Com Elas Pois Essa Vestiu Acabou Não Essa Eu vesti É Isso Aí Ok Então O resto De vocês Vê ele Pondo a Roupa Ele vai Baixar Olhar Assim Iluminar Esse buraco Você falou Que a Poça Três Passa Ele vai Ver se Consegue Enxergar Se tem Alguma Outra Coisa Lá Se tem Uma Passagem Se isso Aí Aumenta Se é Possível Ter Alguma Coisa Ali Embaixo Enquanto Isso O Nogue Vai Vai Ficar Olhando Essas Caveiras Vai Ficar Olhando Essa Poça Vai Ficar Examinando Esse Lago Estranho Tentar Entender O que É isso E ver se Por acaso Tem Sei lá Tem coisas Que interessem A ele Jogados Aí dentro Se essa caveira Pode ter Algum valor Alguma coisa No olho No olho O Thompson Você nota Que essa Saída D'água Ela está Bem rasa Ela chega A corroer Parte da Parede Ele põe a mão Por dentro Para olhar Mas não Atravessa Essa parede Completamente O que é Possível Notar É que ela Parece Continuar Por baixo Da pedra Parece que Ela está Conectada Com Aquela Poça Tem as Caveiras De alguma Forma Enquanto isso O Nog Ele Está procurando Ele chegou a entrar Na poça Para revirar As caveiras Ele está Fora da poça O que ele está Fazendo? Não Por enquanto Ele está Fora Observando Tipo Se tiver Uma Caveira Para perto De repente Ele tenta Tirar Observar Mexer Quando ele Se aproxima Uma caveira Ele já pegou Uma Então não O Nog Não Então Quando ele Se aproxima Uma caveira Se levanta E olha Para ele Como fez Com os Demais Que se aproximaram Da poça O Todabio Quando ele Viu O Xamã Puxando Aquela Bata Assim Bem antiga Ele correu Também Para Olhar Nas outras Entradas Onde tinha Outras E vai puxar Uma Também Ok O Nog Ele vai Só afastar Essas Caveiras E o Sid Mock Já estava Analisando Mais os Murais Ele quer Dar uma Olhada No mural Que tem A caveira Com os Dois Guerreiros Se a caveira Assim O desenho Lembra Bastante Essa caveira Meio estranha Que os Outros Estão Segurando Ali Não Não em Específico Pelo menos Nada Que te Chame Um Vínculo Imediato O Nog Afasta O Nog Rola um teste De Deixa eu Ver Um teste De Lucky Vamos Log Vamos Log Vamos Vamos Log Tirei Tirei Menos Que Minha Sorte Se Tiver Algum Alvo Não Sei Não Sei Como É A Rolagem Tá Aí Ele Ok Ele procura Por um Tempo Tira Algumas Caveiras Acima Tira Outras Olha Em Volta E Ele Parece Que Reluz No fundo Mais distante Na poça Teria que Entrar Nessa poça E Parece Ter Algum Fulgor Dourado Brilhando Entre as Caveiras No fundo Dessa água Ennegrecida Ele olha Para os dois lados Para ver se Alguém Viu Também Aí ele Mete o Dedinho Assim Na água Assim E Fica olhando Para ver se Acontece Alguma Coisa Tá Só Uma olhada Aí A pontinha Do pé Começa Entrar Assim Para Ir Para Ir Pegar Esse Negócio Brilhante Aí Ele Meio Enfim Ele vai Com cuidado Assim Ok Ele vai Entrando Vocês Vem Começar A Entrar Na Poça As Caveiras Não Reagem Parecem Só Caveiras Colocadas Você Vai Andando Andando Chegando Você Vê Que Ela Começa A Fundar Um Pouco Ela É Um Pouco Funda Essa Poça Mas As Caveiras Dão Pé Para Você Se Poiando Nelas Caralho Ele volta Então Muito Perigoso Isso Aqui Ok Ele volta Fala Que é o Seniel Acho Que tem Algo Ali Ele Aponta Porque o Seniel Vai pegar O Bastão Dele Tentar Mexer Para Parada Para Trazer Ok Você Tira Algumas Caveiras Da Frente Você Engancha Revela Um Largo Anel Um Largo Anel De Algum Metal Que Parece Dourado Nessa Ele Tá Preso No Chão Como se fosse uma argola Você viu dessas de Bater em porta Alguma coisa Como se fosse uma argola Presa No chão Ele Tenta Mexer Com A Polo Mas ele Claramente Tá Preso No chão A Unica Coisa Que Na Ela Parece Ele parece girar um pouco Às vezes Um pouco Para um lado Um pouco Para o outro Como se fosse possível Torcer Esse Porra Então Vai o Que é o Seniel e o Nog Eles vão Tipo Pegar a parada Assim E Torcer E girando Ela Assim Para ver se Consegue Torcer O negócio Para que vocês Tenham um apoio Para fazer isso Um deles Vai ter que Entrar Nessa Poça Para conseguir Dar sustentação Para 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 Conseguir Fazer Senão Ela está Muito distante Para ter Uma pegada Firme E ser capaz De girar Essa Tá O Nog Chega assim Pessoal Agora Bom Ele vê Que não é Uma coisa De valor Talvez Pessoal Tem algo Aqui Precisamos Podemos Abrir Aqui Tem uma Agola Aqui Girando Pessoal O Russ Chega Do lado Dele Fala E por que Você não Desce Aí Eu estou Resfriado Eu sou Um velho Apenas Precisamos De alguém Forte Para entrar Lá E poder Fazer O pivô Aqui Para a gente Poder girar O que o Seniel Está ajudando Com o Bastão Dele Eu já meti O pé Ali dentro Está molhado Aqui Fiquei até A cintura Não tem Problema Não Então Vai lá De novo Você é Safado Tá Beleirão Engraçado Não sei o que Vocês vão Peraí Peraí Só entender É No poço Eles Descer Então A parte do poço Está um pouco Mais fundo É O poço Ele é largo É bom Explicar Tem centenas De caveiras Nesse poço E uma parte Aparentemente No centro Tem o que Parece Um anel De metal Preso No chão Ah Tá Tá No meio Exato Então O Abram Vai lá Fausto Vai lá Puxar Esse negócio Aí Vai lá O Fausto O Fausto Também Puxa Pura Puta vida Aqui Ó Tá Boa Vou lá Pode dar Essa fera Aqui Então Quando o Fausto Passa Ele não vai Aí ele fica Parado O Hans Olha pra ele Você está espertinho Né Eu não estou Espertinho Estou Trazendo Uma oportunidade Para vocês Olha lá O Fausto Chega perto Do Nog Lá Então Cadê Esse negócio Aí Essa argola Aí O Nog Aponta Assim Ali Ali O Nog Bota Um pezinho Na água Ali Ó Ali E aí Cara O Paul Tá Passando Por essa argola Então O O Seniel Tá segurando O Elf Tá segurando A parada Assim E dá pra ver Eu acho que dá pra ver Onde é que vai Essa cor Sim Beleza O Fausto Começa a tatear Para encontrar Essa argola Ali Não é difícil E você consegue Se apoiando Essa poça É um pouco Funda Mas você consegue Ter apoio Nas caveiras E em volta De você A garota É levantada Por causa Do Paul Você foi direto Até a argola Você tranquilamente Consegue ter acesso A ela com as mãos Se quiser Quando você mexe Um pouquinho Você nota Que ela parece Girar Para os lados E você faz Só ajude A girar Não fica aí Vai que é Uma armadilha Algo que vai acabar Com você Se eu tentar Puxar Para cima Ela não cede Ainda Para eu não Ficar em cima Da argola Assim O máximo Que você pode Se quiser Pode até Usar a vara Como um meio De virar um pouco Mais distante Pô Então Presta a vara Aí Rapidão Vamos Segure aí A faça Encaixa a vara Está no meio Da argola E começa A girar Para a direita Tudo bem Você gira Por um momento Nada parece acontecer Por um segundo momento Ela cede Para a direita Ela cede Com relativa facilidade Até que ela trava Você escuta um clique Quando Quando ela trava A sala inteira Tem um pequeno tremor E um barulho De água Muito Começa a fluir E você vê Centenas das caveiras Começando a serem Sugadas Para baixo Como se O próprio Cordão de pedra Esse Que você abriu Ele é sugado Por uma corrente Muito forte Por sorte Você está Segurando nessa vara De 10 metros Faz um Saving throw De reflexos E faça Lá vai Olha Acabou que ele tem Pelo menos um Gasta a sorte Suerte Esse é o momento De gastar a suerte Fausto tem 7 de sorte Fausto vai gastar Tudo de sorte Eu vou aumentar para 3 Você tem que ficar Com pelo menos um Se não você cair Catatônico no chão Então 6 Ok Tá vai para 12 Muito bem Você Nesse momento Fausto Você pega Tudo que ele pode Mas não é o bastante Por mais que A sorte tenha O agraciado Nesse momento Por um momento Parece que ele vai Conseguir se agarrar Nessa No pole Mas a água Até escorregadia Chess O Hans Tava ali Tava ali Olhando toda essa Pataquada Tava ali do lado Do lado Do espertão Do Balb Do Nog Tem como Tem como ele Esticar a mão E puxar ele Tentar dar aquela Ajuda ali Não cara Não tem Porque ele está Vários metros Para dentro Do negócio É uma distância E o que é o SNL Ajudando com a pull Não rola Por causa do que o SNL Ele é um teste de reflexos É Se não Não tinha Não tinha teste não Você acaba sendo sugado Por esse vórtulo Foi uma honra Desliga Ele foi embora Toma um ponto de dano Porque eu rolo muito bem Os meus danos Vocês podem ver Cara A sorte é que o Fausto Ele tem Três de dano Está vivo Por esse fluxo Você acaba passando Você vê ele gritando Rapidinho Passando Será aquela poça Que tinha do outro lado Da sala Você vê o rosto De ele passar por ali Rapidinho Enquanto ele Você parece cair Num Primeiro Parece um túnel Parece um esgoto Alguma coisa assim Centenas de caveiras Em volta de você Caindo junto Mas você Passa por uma sala maior Nesse fluxo de água Você vê que tem um Quase como um pequeno rio Que você desemboca Num pequeno rio Num pequeno lago Subterrâneo Está muito escuro E você imagina Que esse lago Nem teria tanta correnteza Não fosse Esse mecanismo De alguma maneira Abriu Você continua descendo Rapidamente E cai Num outro lugar Mais profundo Dessa fortaleza Desse local O impacto bate Você toma Um ponto de dano Você é ferido Mas continua vivo Você vai estar agora No que parece Você olha em volta O que parece Uma praia Muito escura Se você não tem Uma tocha Nada assim Você não está enxergando Absolutamente O Faustus Ele tem uma lanterna Muito distante De onde você está A única coisa Que você consegue ver É um ponto Dourado Pulsante Bem distante Mas esse ponto Ilumina muito pouco O Faustus Ele tem uma lanterna Ele acende ela Consegue dar uma iluminada Ali no local Quando você O Nog Vai correndo Aí pro meio E tá Cadê você Tô aqui Meu Porra Me ajudar Caralho O que os demais fazem Cara O Nog Ficou um pouco Culpado Assim Principalmente Depois que o Hans Acusou ele 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 não é De todo Malvado E Ele é Alguém aqui Alguém aqui Aí chega O Thompson Ajuda ele A descer Com a corda A jogar A corda A água ainda Tá correndo Ou tipo Foi tudo Parou Parou O Hans fala Você acha que a gente Tem que ir atrás dele Talvez com a ajuda De uma corda Aí tipo O Thompson Amarra a corda No pole E faz E coloca o pole Ali pra ficar Tipo segurando Enquanto a galera desce Eu aponto Tipo o dedo E eu acho que você Deveria ser o primeiro A descer Já que foi o causador Disso tudo Aí o Abobo fala Deixa que o vó Deixa o Nog em paz E começa a descer Caraca E ele não larga a caveira Agora ele foi com aquela caveira ali E ele foi apegado àquele negócio Eu acho que ele fala com a caveira assim Deixa ele em paz Ele vai desce Então beleza Nog Você vai descendo por esse túnel Ele logo Ainda bem que você tem a corda O Abobo Ele logo Ainda bem que você Desemboca Numa pequena queda Não ia provavelmente machucar Mas é uma pequena queda Você se vê Sem alguma fonte de luz É anão Então você Mas o Fausto Tinha acendido a lanterna dali Mas você está mais embaixo Eu estou mais embaixo Então você desceu Ele está naquele Pequeno lago Que você viu Passando rápido Você vê o seguinte Você está numa pequena caverna Agora que o fluxo de água parou A água diminuiu Você está num lugar bem apertado Você tem que andar um pouco Mesmo sendo um anão Você tem que andar um pouco curvado Porque o teto é muito próximo do chão Mas O que você vê É uma caverna Bem escura Quase completa Cheia de água O chão O teto Ele está úmido E molhado Ele pinga E normalmente essa alga negra Está presente por todos os lados Você tem estalactites Descendo do Do teto E tocando Essa Essa espelho de água negra Que se formou agora Depois dessa É Dessa Eve desse evento Meio afundado Perto Do Das bordas Do que parece Essa pequena piscina Mais dessas caveiras Estão Olhando Só que essas Não tem a luz nos olhos Elas são só Caveiras vazias É Essa Câmara Ela parece quieta Como uma tumba A não ser Pela Pequenos pingos de água Que ainda caem Do Do teto Da onde você veio Seguindo Quando você é um anão E consegue enxergar No escuro E tem uma fonte de luz Vinda do outro lado Você vê que essa Pequena caverna Ela segue Em direção ao Que você imagina Ser o sul E parece ter alguma saída Mais à frente Da onde vem Alguns fachos de luz É Emitidos pela lanterna Do Fausto Do Fausto Estou aqui Meu Me ajudar Caralho Beleza Achei que ia morrer Tipo O O abobo vai Grita Vem Mas aqui é muito baixo Agacha-se Vem O casa rastejando E aí tipo Vai o Thompson Vai o E quando passa O Que é o CENIEL Ele vai Ficar mais atento Com o pole dele Procurando Também Vendo se tem armadilhas Ou vendo se tem Sei lá Na poça também Pra ver se tem alguma coisa Ele ilumina E passa o bastão O pole Pra ver se acha alguma coisa E o resto Já vai andando na frente Em direção ao Fausto O que o CENIEL desce Começa a bater Você começa a notar Que quando você pisa No chão Desse local Bastante agachado Você escuta Um Quebrar De O que parece ser Ossos antigos Depositados Nesse local Porém Rola um teste De Lucky Pra ver se você Você tá procurando Alguma coisa Nessa água O que o CENIEL Procura no ambiente todo No teto Pra ver se tem alguma coisa Pra desmoronar Sei lá Perfeito Deixa eu fazer um teste De Lucky Lucky Tá É que ele dá DC de novo Então você passou Ah é Beleza Na verdade Maravilha É Cara Na hora que você Tá vendo Passando Por essa Tumba Estranha Você vê que Uma das Muitos ossos E braços E mãos Que estão colocados Nessa caverna Um deles tem um amel Preso Num dos dedos Ele Reluziu por um momento Com a luz Da sua Da sua lanterna Ele pega Ele pega assim Examina Pega a mão E examina o anel Assim Aliás ele vira escuro Ok O anel Ele parece ser Feito De ferro Ele parece Um anel Simples Não é muito Adornado Mas Virando ele Na mão Você nota Que tem Três Tem um rubi Alguns rubis Na verdade Pequenos Colocados Na volta Desse anel Ele Meio que Põe no dedo Assim E não Não alardeia Não Ele põe no dedo Põe no dedo Não alardeia Não Ele põe no dedo E meio que maloca Assim Continua andando Vamos Na hora Está tudo seguro aqui Na hora que você Põe isso no dedo Você sente Algo diferente Você sente um poder Começa a Correr pelas suas veias Você sente como se Você pudesse É Fazer algo Além Do que você Imagina É muito óbvio Para você Na hora que você Põe esse item O poder Que ele É capaz De dar Ao seu usuário Significa Em termos De De jogo E na hora que você E na hora que você Põe um anel Quais vão se ouvir Sussurros Que vão te contando O que esse anel É capaz de fazer Lentamente Caralho Basicamente Em termos de jogo Você pode Tentar Castar Magic Missile 3 vezes Magic Missile Vai anotando aí Você pode Tentar Tentar Resistência ao fogo 2 vezes por dia E você pode Tentar Castar Scorching Ray Uma vez por dia Magic Missile Quantas vezes 3 3 vezes por dia Scorching Ray Uma vez por dia E resistência a fogo Fire Resistance 2 vezes por dia Caralho Beleza Ele coloca Ele tá meio Tipo Boladão Vamos Vamos Vocês estão Muito devagar Vamos O Fausto consegue Ouvir a presença Dele Já na cama Agora que eles Estão se aproximando Consegue E agora Que você Iluminou Vamos passar Pra você A região Que você tá Um pouco Diferente Das demais Ai meu Deus Ai meu Deus O que você vê Agora que você Iluminou Com a sua Lanterna Nessa região Maior Você vê Uma vasta Praia Com A areia Dessa praia É negra E ela dá De cara Com um Vasto Longo Enorme O que parece Um mar Debaixo Da terra A água É parada Você não vê Um movimento Nessa água Quase como Um espelho Bem distante Dessa praia Onde você está Você vê Um brilho Esse brilho dourado Que eu tinha descrito Antes Pulsando Através Da Tá bem distante Através da escuridão A perto de você Um enorme Menir De pedra Está próximo Bem na beirada Da praia Algumas ondas Lambem A base Desse menir Lentamente Você percebe Até mesmo A essa distância Que o menir Assim como A porta Que vocês tinham visto Antes É entalhada Com diversos rostos Em toda A sua extensão Além Dessa Dessa pedra Que projeta Essa sombra Sobre vocês Você vê Um navio Um navio Com uma bocarra De dragão E remos Colocado Parado Um pouco distante Na água Distante A ponto De que vocês Não conseguem Com o salo da praia Ele Um navio grande Pra várias pessoas Caraca Pensa no navio Viking Mesmo assim O teto é alto Do lugar Se não é enorme Você não vê o teto Uma caverna Vocês desceram Muito longo Vocês desceram Por muito tempo Pra chegar até aqui Além desse navio E você nota Que a essa distância Mesmo É como se O casco Do navio Tivesse encravado De diversas runas E símbolos estranhos E novamente Esse trem de oito pontas É visível Em vários locais Esse navio Ele está Mais ou menos 20 Vamos dizer 20 metros Da praia Mais ou menos Você escuta Bem distante O bater de tambores Assim como Gritos Ecoando Por essa Gritos de terror Ecoando Por essa Por esse mar Em cima desse menhir Agora que você Está olhando pra ele Tem uma vela Apagada E aos pés Do menhir Você vê Um esqueleto Antigo Tentando se esticar Pra ele E dois corpos De homens Animais Caídos Perto do menhir O esqueleto Como ele está Disposto Ele está Tentando subir O menhir Assim Ou está Ele parece Que está Com a mão Esticada Na direção Do menhir Assim como Os dois homens É Os dois que fugiram De vocês Também parece Que está Com as mãos Esticadas Na direção Do menhir Os demais Vocês chegam Finalmente E vem Essa cena Quando ele ilumina Com a lanterna dele Vocês veem Essa cena Que eu acabei de descrever Vocês fazem Só pra me situar Que eu dei uma saída Rápida O que aconteceu A gente desceu Todo mundo desceu Todo mundo desceu Pra esse nível Passou Pela Pela Essa caverna Que o Diego Tinha descoberto E chegaram A uma praia Que eu descrevi Acho que você estava Na posta da descrição A praia Tem esse menhir Na parte da praia E tem um barco Parece O barco Tinha uns 20 metros Nessa água E ele tem uma vela Com a estrela De oito pontas E a gente está ouvindo Barulhos de tambores E gritos Vindo dele No caso Na direção dele Exato Vindo da direção Desse brilho Dourado Distante O brilho dourado Está na direção Desse barco O brilho dourado Está bem além Do barco Mas é dele Que emana Esse som De tambores E gritos Ok Caramba O barco está vindo Ou está parado O Abravanel Está cagado Está apoiando Estou até passando mal Aqui Estou gasto nisso Aqui Aqueles homens Homens Feras São os que a gente Viu fugindo São Abravanel Aponta para eles Olha que deu Nesses caras Estavam fugidos Aí Se lascaram Acho que vai dar ruim Acho que está muito perigoso Vamos voltar Vamos voltar Tem alguma coisa com eles Não é O Abobo Ele consegue examinar os corpos Consegue Você se aproxima deles O que você vai fazer com os corpos O Abobo vai pegar Vai virar Se estiver de costas Vai virar Vai tentar ver Como é que eles morreram E depois Apalpar Para ver se acha alguma coisa com eles Na hora que você vira os corpos Você nota que Agora que você se aproximou Examinou Um esfaqueou o outro Está bem claro Um esfaqueou o outro Na barriga No peito E os dois caíram Mais ou menos juntos Eles brigaram Parece que sim Você procura pelo corpo Tentando achar algo de valor Mas atirando as armas toscas Que eles tem Que são atagas Enferrujadas E velhas Você não nota nada De que ele pareça útil Nem armaduras Eles usam Um matou o outro Mutuamente Entendeu Quer dizer Estou tentando dizer Que eles se mataram Um feriu o outro E o outro feriu o outro Não que cada um se matou Mas Eles brigaram E morreram Melhor Dois a menos Para a gente dar cabo Esse navio aí Esse navio aí Deve estar cheio de tesouro Cheio de tesouro Mas eles eram aliados Eles se esfaquearam Não entendi Ah, uma coisa que eu esqueci De comentar E agora que vocês se aproximaram É possível ver Em um dos lados do menino Que está virado para a praia E agora que você foi analisar os corpos Você conseguiu ver Que era o lado que estava oculto De você Tem quatro lados Que estava oculto Você vê que ele tem Pequenos Degraus de pedra Que levam até uma pequena elevação E aberto No meio do menino Tem uma reentrância Num formato Que parece de uma De um Uma bacia Alguma coisa côncava E no meio dessa bacia Você vê que tem cera E uma vela Que está apagada Oh, Johan Olha Aqui Aqui acontece um ritual Muito maligno Sinto A energia Emanando desse monumento Aqui deve ser Um local de sacrifício De oferenda A deuses antigos Devemos Devemos sair daqui Você de uma hora Ele Olha Eu lembro daquele mural Que eu vi lá em cima Tinha realmente Um desenho Parecia um sacrifício Agora Sacrifício do que Eu não sei Deixa eu olhar melhor Esse negócio aí Ele vai ter um menino Para analisar O menino Muito bem Você começa a analisar O menino Você nota que Ele tem diversas inscrições Ele tem diversos detalhes Mas o que exatamente Você está procurando Sei lá Ele sobe Tem entrada Para ele Você entra Dentro dele Você sobe Não Ele é Uma parede De pedra Maciça Tirando Os diversos Símbolos E runas Parecidas Com aquelas Que vocês encontraram Na porta Lá atrás Que estão escritas Em toda a volta Da semenia Apenas tem Essa pequena escadinha Que leva até Essa reentrância Ele não é tão grande Ele é Sei lá Pensa Alguns metros Maior do que uma pessoa Ele vai subir Essa escadinha E olhar lá de cima Para ver se ele Vê melhor Alguma coisa O Sigmor Aproveita Que ele iluminou E quer dar uma olhada Nesse símbolo Se tem alguma coisa Alguma indicação Até Se tem uma Para seguir esse ritual Se tem uma instrução Alguma coisa Você começa a olhar Os símbolos Então Sigmor E Eles são fascinantes Você começa a ver Padrões entre eles Eles vão se linkando Um com o outro Quase num Calidoscópio Impossível De possibilidades E verdades Que começam a entrar Na sua mente Sem que você tenha controle Fala um teste De Will Por favor Um save and troll De Will Já vai Já avisa aí Que eu vou te passar Se vier com gracinha Vai tomar O máximo Ele tem Menos Menos um Mas vamos lá Ok Acho que eu vou gastar Eu vou gastar Eu tirei 12 Vou gastar 4 de luck Eu tenho 14 Ele vai para 16 Tudo bem Cara Você tem Você começa a ver Esses padrões Esses padrões surgem O que parece Em tentáculos Erguendo-se da água E você quase Sente uma compulsão De que algo Precisa ser sacrificado Esse tentáculo Você olha para a pessoa Mais próxima de você E você sente Quem é a pessoa Mais próxima de você Quem está no pedestal Quem está no pedestal Que é o abobo Você olha para ele E você pensa Que ele daria Uma oferenda perfeita Mas nesse momento Você snaps All of it Você Se concentra Se dá um tapa Se esquece isso E você se afasta Assustado Do menino É Pura sorte Se você conseguiu Evitar a influência Mas está meio perturbado Acho isso aí Muito misterioso O abobo Acho que você Deveria sair daí Ele se afasta um pouco Ele abaixa E vomita Não canta Agora que eu não desço Deve estar um fedão Isso aí O abobo Termina de subir Olha lá de cima Para o mar Para ver se tem alguma coisa O Thomas Ok Você sobe Pode falar Pode continuar Tá bom Você sobe Você não chega É difícil escalar o menino Mas você consegue De certa maneira A visão que você tem É Você vai um pouco além Esse mar De De Subterrâneo Que é Bem longo Você não consegue ver O outro lado da praia A única coisa que você consegue ver É esse barco É Esse barco Esse dragonship Esse barco De estilo viking Escuridão Levada para o outro lado Agora que você está olhando em volta Você nota que na praia Tem centenas A areia dessa praia Está Bagunçada Você vê pegadas Um monte de pegadas Pegadas com cascos Pegadas humanas Rastros de gente Que parece gente sendo arrastada Misturado com as pegadas de vocês Agora você tem uma visão de cima Você consegue ver isso tudo E também agora que você está muito perto Você nota que a vela Que está dentro do negócio É vermelha Isso não tinha ficado claro A distância também A vela A vela Tem uma vela dentro Da reentrância do menino Tem uma vela apagada E essa vela é vermelha Você é de boa Fala Saiu daí Não tem nada Que estão a ouvir Eles querem sacrifícios Saiu daí vocês O bobo desce Ele fica meio assustado Ele fala Não tem nada lá em cima Só uma vela Vermelha E volta para a praia Assim Vai Vai ficar olhando Sem pegadas O resto da galera Dá uma volta também Fica investigando na praia Para ver se acha alguma coisa Fica olhando a água também Cara Você procura em volta Além dos rastros Que você encontrou Nada Chame a atenção O Thomas vai até o elfo Sidmor E pega um pedaço de queijo Fedorente E fala Come Come Isso aqui Tá querendo melhorar Vai te fazer melhorar É isso que você queria Me ajudar Ele passa assim No nariz Vai limpar seu estômago Completamente Acho que ele vomita O resto das tripas dele Todo almoço Antes de vir Essa empreitada Tá no chão Agora ali É O Hans Olha Eu acho que a gente só tem um caminho óbvio aqui Que é ir até esse navio Para pegar o que tem de tesouro lá Mas como que a gente chega lá Sem passar por essa água Essa água aí não confiável Eu vi tentáculos Eu vi Eles querem sacrifícios Eu acho muito perigoso E por ali Então É Sidmor Se a gente sacrificar alguém A gente pode Vai ter passagem livre? Não sei te dizer Mas eles queriam sacrifício Foi o que eu consegui entender E eu quase Cedia esses desejos Malditos Ele começa a ficar meio Botar a cabeça A mão na cabeça Fica meio Perturbado assim Eu preciso descansar E por isso que uma cobra matou a outra Isso aí é uma armadilha Com certeza Estão brincando com a sua mente Rapaz Quem fala isso? O abobo Qual que é o Malandriusso aí Do O Nog O Nog O Hans chega no Nog E fala assim Ei Aqui Vem aqui De lado De lado Diga Se a gente mandar o abobo Atravessar essas águas aí Pode ser Pode ser Pode ser De repente o abobo vai até o navio Ei Abobo 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 Vem cá abobo 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 chega O que foi Nog Abobo Tente Por que você não consegue Levar uma corda até lá De repente conseguimos puxar a corda Da outra ponta Abobo Pode ser Será que eu consigo nadar aqui Vamos ver Tá gelada essa droga Ele coloca o pé na água Assim pra ver se tá gelada Devagarinho É gelada Mas Não é Aquele frio congelante É só frio Ele tira o pé Tá inteiro O pé dele O pé dele tá inteiro Não derreteu nem nada Não O pé dele tá inteiro Tá molhado Cara Ele analisa Ele para assim Coloca a mão na cintura Fica analisando a distância Assim De repente Em cima do menino Ele consegue laçar O navio Ele conseguiria Tá muito longe Muito distante Ele olha Você olhando em questão Laçar Tá muito longe Porque o arremesso Não vai chegar Mas dá pra nadar Não é uma distância Seja impossível de nadar Até o navio por exemplo Vamos lá Vemos aqui pra isso Seus Toxos Ele fala Segura minha tocha Aí dá a tocha Pro Nog O Nog Passa a tocha Pro 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 Hunter E aí Ele tem o que? Ele tem Uma martelo Ele coloca Uma martelo Na boca Pera aí Pera aí Abobo Pera aí Abobo O Fausto Pega a corda E tipo Amarra na cintura Do anão Assim Qualquer coisa Ele te puxa você É O Thomas já vai lá Ele dá um tapa Nas costas Do Abobo E vai Cara você vai nadando Não tem muita Demora Mas não precisa fazer teste Você depois de nadar Por alguns minutos Que Parecem horas Porque A todo momento O silêncio Sepulcral Tirando Esses tambores Que estão martelando Na cabeça de vocês Você chega Até o navio E é Relativamente simples Entrar nele Você escala A parte Em cima do navio Porra Ele sobe E grita Eu afalei pra você Covarde O Hans olha O Hans olha Isso Tem tesouros ali Já viu que A passagem foi tranquila Ele já vai nadando Ele seguindo A corda Amarra a corda Na ponta do barco Ele vai se puxando Ele tira a marra Na ponta do barco Ok Vocês vão puxar Para a praia Não pensei É muito grande o barco Isso é possível Acho que é complicado Mão de obra para isso Mas eu pensei de usar Como guia Para a galera ir nadando É eu to usando a corda O Hans ta indo Todo mundo puxando O cabo de força Não consegue não Cara meus Meus personagens Só tem que descargar Mas depois para voltar De novo vai ser foda Tranquilo Vamos É beleza Todo mundo vai Então Então vocês nadam Por um período Até chegar no navio Todos vocês conseguem Subir Eu vou pegar outra ponta E usar o cajado Do clodobilbo Para amarrar Então ela não vai ficar Balangando Da ponta da praia Perfeito Vocês tem comando Do navio Vocês estão todos lá É pouco apertado Vocês são muitos De algum jeito Vai lá Vai lá Mas é A gente tem Algum conhecimento Tipo Que tipo de navio É esse Que porra Que é essa Pode jogar um teste De inteligência Com algum desses personagens Qual Qual Que é Que é o malandro Aqui Qual Que é Qual Que tem Aquela inteligência A bravaria Eu to certeza Não vai ser Esse aqui é 10 Não O Otto morreu O Otto Sai daqui Ó Com o dobil Vai dar uma vasculhada Também É só Inteligência Sim Não muito Foi uma rodada Muito boa Já sei O Xamã O Xamã É bichão O Xamã Ele é O Kudor Bilbo Não faz ideia Do que se trata Que isso Zeito Ele joga Se tiver uma água Uma coisa assim Ai Você também Não conhece Nada O Xamã A única coisa Que você percebe É que o navio Tem remos Ah porra Então Vamos remar O que o Xenio Fala Vamos remar Óbvio Seus Podras O Thomas Dá com os ombros E pega um remo Também Já senta Tem aquele espaço Para vários remadores Tem Tem para vários remadores Ah E a galera Vai Cada um Pegar um remo Ali Tem alguma espécie De âncora Assim Que tá Solta do navio Tipo Tá prendendo ele Nenhuma âncora Vocês não fazem ideia Do que que tava deixando Esse navio parado Aí Vambora Vamos remar O O que o Xenio Fica meio de babaca Assim Em pé Falando Rê Olha pra vandéu Senta O ar dele E tipo O O O O O O Ó Gente Remando Cara Vocês Vocês Começam a remar Na direção Do Do brilho Eu suponho Sim Vocês começam A se aproximar E lentamente No horizonte Vocês começam a ver Se delinear Algum tipo De pirâmide Ela vai se formando Conforme vocês veem Esse brilho iluminando Os seus remos vão batendo Os barulhos dos tambores Vão ficando mais altos Até que o mar inteiro treme Por um momento Vocês estão confusos Parece um terremoto Mas não é É algo diferente Opa Música Errada Acontece 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 Mas O que vocês veem É O mar treme E um Depois do outro Tentáculos Gigantescos Começam a se erguer E se colocar Entre O Vocês E o O mar O barquinho Mais ou menos De vocês Navegando Vocês veem Literalmente Um Dois Três Quatro Pelo menos Cinco deles Dois se amarram Nas laterais do barco Começam A A puxar Os outros grossos Tentáculos Começam a se É A balançar em volta De vocês Vocês sentem a madeira Do barco Começar A A gemer Com o A força Que esses tentáculos Estão fazendo O que vocês fazem O último Já grita Corta esses tentáculos Aí Pessoal Vai E pra puxar a espada Também O último Que tava Que arma que tinha O último Uma espada Né O último Tinha O elfo Né Libera aí o personagem Dele aí O Chess Era uma massa Algumas coisas Oi É o Quartius Eu acho Eu não sei Ô Jesus Qual que você quer Do capo É É É o Tess 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 Ah Últimos Ah tem o nome De Últimos Aqui Eu vou passar O controle dele Pra você Cássio Ah pera Deixa eu ver O que ele tem De arma Ele que tava Ah ele tem uma É acho que ele é Uma adaga Né Tem uma Uma dagger E um Um shot Ball Isso Tá então ele vai Ele pega o arco Ele tava meio Quieto até agora Ele pega o arco Assim E Saca uma A flecha Vai tentar acertar Um tentáculo Pode rolar É ruim essa rolagem Tá bom Tá bom 14 Tá bom Acertou 14 Deixa eu ver Cara A flecha vai voando Certeira Ela pega no couro Do bicho Ricocheteia E passa longe E agora É quase como se um urro Saísse das profundezas E o lugar inteiro Tremesse com a fúria Desse urro Que vocês escutam Agora vocês rolam a iniciativa Caralho Ai meu Deus Rola a iniciativa O melhor né Nossa Acho que não tem Nenhum que tem iniciativa Aprimorada Parabéns pra vocês É Oita porra Acho que a gente tá É tudo zero É tudo zero Minha toda zero Iniciativa muda com o modificador De que? Agilidade? Agilidade Agilidade Isso Começa a bater com o martelo Babando Tá sentindo o viking agora Batendo Fortemente ali Vou fazer um ataque Pode rolar Hããn Hammer 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 down 15 Pra um de dano Tá pô Pessoal Tá saindo a jaula Você acerta em cheio O tentáculo E você vê que apesar das grossas escamas Elas Na grossa pele Não são bem escamas Uma pele grossa Ela bate Você machuca Você vê sangue saindo do Do ferimento Você teve sucesso nesse ataque A criatura foi ferida Agora o Bom Agora vai o O Nog Tava tímido assim Ele Ele pega Mais uma pedra Do bolso dele ali Roda o negócio Vai tentar acertar A mesma Mesmo tentáculo ali Pra tentar fazer ele largar Larga monstro Larga E bom Vamos ver É Quatro Errou né É Quatro errou Tá Vai o Que é o Seniel Agora Ele Ele vai pegar a vara E vai ficar tentando Botar assim Entre o tentáculo E a madeira E ficar tentando fazer uma 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 alavanca Uma alavanca Uma alavanca assim Pra tentar afrouxar ainda mais Isso aí E ajudar O pessoal Fazer ela largar Ok Faz um teste de força Cê da 9 Que é o Seniel Vamos resistir Com a força Do meu bichinho Aqui Eita Você é louco Uau Provavelmente ele é mais forte Do que o pobre Do que o Seniel Cara A sua Você Porque o Seniel puxou Os músculos cordados Empurrando o tentáculo De tudo que é Com toda a sua força Mas a força de um homem É pífia Comparada a força De uma besta Nas profundezas Ele O plantáculo Não se move Tá E cara O último O Thompson Ele pega aquela flecha Pega o arco novo dele Primeira vez que ele vai usar Esse arco Faz a corda gemer Mirando bem assim Fechando um olho E Bom Vamos lá Ops Errei Errei Que eu fiz um melee Aqui É o Você fez o que? Ele apertou errado Ah não Espera aí Eu estou jogando tudo errado Eu joguei com Elven Short Swords Não é por isso que ele vai atacar Está jogando com Longbow Tá E é Ranked Ignora tudo Vamos considerar essa Passar longe Também a sua flecha Próximo Na iniciativa É O Cass Vai lá Cara O Hans Já pega ali Ali da cintura dele Um frasco de óleo Já chega perto do Do Um dos tentáculos Que estava envolvendo o barco E já esparramos o óleo ali E Já vem o O O Thomas O queijero E começa a acender a tocha Para Para incendiar ali O Com o óleo Né Um besuntou de óleo O outro Que é atiado Ok Um Um dos tentáculos Que está segurando o navio É São quantos os tentáculos A propósito Tem cinco Para fora Dois estão segurando o navio Tem seis Perdão Para fora Dois estão segurando o navio Quatro estão Estão para fora Não tem volta Exato Exato Então ele sonha no outro Que o Que o Balb Atingiu Tá Tá bom Um dos personagens Gasta todas as suas ações Para derrambar o óleo Né Você falou que o outro Vem com a tocha Certo Isso Ok Ele acende Eu não vou nem rolar Uma resistência Para o monstro Por causa disso Paula um dê seis de dano Oxe E ativa Estado Face dele Eu não tô segurando Opa Oi Eita Acabou Tudo bem Cara O fogo Queima Essa criatura Queima firme Ela Você vê outro desses urros Fim das profundezas E o tentáculo Está em chamas Agora Algo mais? É Agora eu tenho mais dois personagens Né É O Mais um Você teve que ter usado dois Para fazer essa ação Sim Mas eu tô controlando o cabo Do capo né Ah o do capo Ok Beleza Ele O Ultimus Ele pega mais uma flecha E ele Ele tipo Não vai Nenhum tentáculo Que tá segurando o barco Ele vai Mais pra beirada E vai Dar uma olhada Pra baixo Ele vê a criatura Ou só os tentáculos Cara Na hora que você olha pra baixo Apesar do Da Da escuridão Ser Ser Forte Você vê distante Na água Dois olhos Imensos Cada olho é maior Que o barco inteiro De vocês Abertos Amarelos Aquele olho é um amarelo Aberto assim Sabe Olhando pra cima Você vê um Você não consegue ver detalhes É só uma massa Embaixo desse navio Mas cada olho É maior que o barco De vocês inteiro Então ele O último Estica O cordão Do arco E fala Vai ser difícil De errar E vai dar uma flechada Nesses olhos Aí Vem Pode rolar Show Vai ser difícil Mas ele consegue De fato A CA é mais baixo Mas 6 não é tão baixo Enough A sua flecha Ela bate na água A pressão da água Acaba mudando a direção Da flecha Sem sucesso O que mais? Então O Johan vai bater No tentáculo Que a galera do Balb Tava tentando Rechaçar Ele vai bater com a massa Não O de fogo foi o outro O da sua galera E cadê A massa Ó Acerta Olha só Vem batendo Toda a fúria E Acerta A massa Fere novamente A criatura O sangue escorre Por o tentáculo Mas ele continua firme Caralho Manu Agora Sou eu É O tentáculo Que está em chamas Ele ainda está segurando o barco Certo? Está Então Então eu vou fazer o seguinte O Abravandel Vai pegar o último frasco de óleo dele E junto com o Clodo Bilbo Que vai acender a tocha Eles vão acender O outro tentáculo Que eles estavam atacando ali Para deixar os dois em chamas Tudo bem Rola um D6 de dano Aham A estreia é muito grande Para se defender disso D6 de dano Perfeito E você vê que o tentáculo Está em chamas Os dois Agora o Com o óleo O Faustus vai puxar O martelo dele E vai dar uma marretada Pode ser nesse mesmo Nesse tentáculo Que a gente está em chamas agora É... Não É... Não... É... Não... É, acho que ele não consegue Não consegue um ângulo bom Bastante para bater nas escamas Para passar pelo couro Resistente dessa criatura Também esse dano aí, zero E agora é a criatura Peraí, ainda tem o Sid Moro Agora ele vai dar uma amassada Nesse tentáculo Mas a massa como não é do esquema dele É um 16 né Certo Não tem nada Vamos ver né Vamos ver se acerta 11 11 A princípio passa longe Do... Você não consegue também um ângulo com... Conta de... Ok, eu tenho 10 Ok, eu vou gastar 5 de luck Para ir para 15 Muito bem Então a sua sorte faz com que Você ache o ângulo correto E acerte Rola o seu dano Ah, vamos dar 6 3 de dano nesse mesmo Ok Mais sangue verte Desse tentáculo Quente O fogo e o sangue Ele parece começar a afrouxar Um pouco a pegada no barco E agora É Agora vem Criatura Os dois tentáculos que estão em chama Desenrolam no barco E descem para a água Outros dois erguem-se E enrolam no barco No lugar Os que estão em volta do navio Um deles vai na direção Que disparou a flecha Na direção para baixo Que mirou no olho Tá muito óbvio É o último, filho Ele é... É pica Ele é o último, né Espera aí que eu tô com o Dragon Roll Aqui, deixa eu tirar Qual é a C dele? Pera aí É 9 9 Ele não tinha uma armadura Aqui tá mostrando 9, né Ele não vestiu quem tinha Era o outro cara que morreu É, tinha Tomou Tomou Tomou, né? Tomou E ele tá grappled pelo tentáculo Caraca, velho Agora, outro tentáculo Deixa eu ver, foi ele Outro tentáculo vai atacar O... Deixa eu ver Do Diego Deu dano, né O último que bateu com a massa Diego, quem foi? Foi o Sidmor Então um tentáculo vai na direção do Sidmor Ah, qual a social? Ah, seria 10, né Mas eu tô com a armadura Da mais 5 Que é 15 Perfeito Perfeito Ele te acerta mesmo assim São 7 pontos de dano Caralho Caralho Não tem como Puxa o Sidmor Ele se enrola em volta dele A armadura de metal Tenta resistir Mas ela é torcida Junto com o resto do corpo Fazendo os membros Se espalhando Um caído pra cada lado Esse foi o segundo tentáculo O terceiro tentáculo agora Vai na direção do anão Que também acertou Uma martelada Significativa O abobo É a do abobo? 9 Acerta 10 É abobo O terceiro tentáculo O abobo O anão tenta Ele sai puxado pra fora Pra baixo da água E os gritos dele São afogados por essa água Ele morreu 5 vezes O quarto tentáculo Vai na direção Dos que botaram fogo No primeiro tentáculo Quem foi que Botou fogo Dos seus personagens Foi o Thomas Ele vai na direção Do Thomas Se você é Você é 10 Acerta 4 de dano É, porque ele tem de vida O último Esse quarto tentáculo Bate no Thomas Arremessa ele Pra fora do navio Dos personagens que sobraram Quem tem a menor luck? De todos? De todos ou dos meus? Me fala o mais baixo De cada um de vocês Diz pelo mesmo Abravanel Tem sorte 13 Nossa O O O Mais baixo Que eu tenho É o Faustus Tá com 9 Então um vai no Faustus O Quinto tentáculo Você é a do Faustus 10 Acerta Eita porra Faustus Ele morreu Faustus também Tenta lutar O O O Quinto tentáculo Se enrola Ele puxa pra baixo Das águas também Ele tenta se agarrar No navio As unhas Rasgando a madeira Mas ele é puxado Pra fora E o último Ele é a última coisa Que ele consegue gritar E o Último personagem Que você falou Que tinha lucky Quanto, Cass? É Nove Vai na direção dele Não, desculpa É o É o É o Thomas Se você é Se você é 10 Acerta Três de dano Tá vivo? Vive Vive Peraí Peraí Deixa eu ver Não Três certinho Então esse último Ele tenta se defender É Vocês veem que ele põe os braços na frente O tentáculo só bate nele Contra o master do navio Na hora que ele se afasta Ele tá esmagado Contra o O master Nos órgãos dele Escorrendo em volta Do Peraí Dois meus morreram, né? É isso? Dois seus morreram É Agora É a vez de vocês O que vocês fazem Peraí Os dois tentáculos Que estão prendendo o barco Estão puxando com mais força Começa a romper Pedaços da madeira Seja lá o que vocês vão fazer Vocês têm pouco tempo Caralho, véi É você, Baldi Pode ser Eu, né? De onde a gente tá Tipo, olhando Pra Aquela pirâmide Assim Mais ou menos Tarde do caminho Vocês demoraram Alguma Sei lá Uns 45 minutos Pra sair da praia Até onde vocês estão Tem mais uns 45 minutos De barco Isso é louco Não dá nem pra ir nadando Caralho É Caralho Tá foda Um hit kill É É o Baldi Então é É a sua Suturno É O Cara O Nog Vai 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 olhar Assim Quem que tá mais Na beirada Do navio É Uma pergunta interessante Deixa eu ver Onde estão os personagens De vocês Que sobraram Eu não me lembro Um dos meus Deu uma amassada E o outro Tá Tipo No tentáculo Ok Os seus Eu tenho Dois Que fizeram Pra Tacar folhinho Nos tentáculos Assim Então Os dois Tão Dois Em cada Ponta Do navio Bem na beiradinha Sabe Perto Do Das Cabeçarras De dragão Que é onde estão Amarrados Os tentáculos Os dois Tão mais ou menos Os quatro Tão mais ou menos Na ponta Tá Cara O Nog Vai olhar Pra um deles Assim Vai ser correndo E vai tentar Empurrar Assim Leva Caralho Que é O meu personagem Espero que não Seu Balbi Espero que não Rola um D4 Pra ver qual personagem Foi Um ou dois Vai no cast Três ou quatro Vai no Diogo Caralho O Balbi Pó no cu Consegui segurar Todos meus personagens Dois Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Então o Nog Pra não ser babaca Mas alguém tem que sacrificar O Nog vai fazer isso Eu posso Eu posso forçar um erro De propósito O que quer fazer? O Nog vai empurrar Alguém Tropeça E cai Toma Deus Pra não ser babaca Com ninguém Os cara Tá falando Use o anel Use o anel Bom Ah o Tom O Tom O Kelseniel O Kelseniel Vai fazer isso O Kelseniel Vai chegar Vai segurar no mastro Assim Vai olhar pro olho E vai tentar Mandar um tal Um relâmpago desse Caralho Cara Você tenta fazer Essa magia Qual que você vai Tentar fazer? Magic Missile Rola um D16 Provavelmente É o que eu acho que Acaba De uma maneira ou outra Ai meu Deus 11 Vamos olhar a tabelinha Do Magic Missile Eu acho que tá 1 de sorte 1 de sorte? Foi pra 12? É bom né Tá Peraí Deixa eu só achar aqui No livro Essa tabela Eu não tinha certeza Que alguém Eu não imaginava Que alguém usa magia Hoje Então né Ai Calma aí Que eu tô Tipo O Kelseniel Ele tá fazendo Uma reza Sabe Eu tenho aqui Eu tenho aqui Se tiver fácil Cara Eu tô procurando Aqui Nogin vai empurrar A Bravandão E ele fala Vai pra lá Nogin Caralha Serial Tá bom Sai pra lá Sai pra lá Moxenog Seu prêmio De participação E pule no ar Aquela pegadinha Da bolinha Que você fica sentado Em cima Do negócio Da água É aquela Que você derruba Joga a bolinha Derruba assim Achei que eu tô Em ordem alfabética Não é É porque Você tá com Você tá com Um livro inglês aí Tem ordem alfabética Mas ele tá No magia nível 1 Tô chegando lá Peraí Tô com o PDF Aqui Vou abrir ele agora Level 1 Wizard Spells Cantrip Charming Person Shield Touch Só você tem a versão Em português Cara A gente não tem Ainda Mísseis mágicos Ó Mísseis mágicos Cara Você causar um ponto De dano Na criatura Ela nem se mexe Tá O Thompson Agora vai pegar Outra flecha Vai mirar No tenta No É ele vai também Botar a cara Assim Tentar mirar No olho Da criatura Tudo bem Vou rolar The Thompson Boa Acertou Para 6 De dano Cara Uma flechada Certeira Você vê que A sua flecha Acerta no olho Enorme Dessa criatura Perfura Você vê que Pálpebras gigantescas Se fecham Quebram a flecha E voltam Viriu a criatura Tá sangrando Aquilo lugar Que a flecha entrou Mas só Tá Ele Bom É isso Acabou meus personagens Próximo caso O Nog se jogou lá Se jogou Não Se jogou É o tropeu Eu posso fazer Forçar essa falha Pode Pra não ser escroto Com ninguém Mas o Nog Acha que tem que Sacrificar alguém Só Ele Foi pra cima Da Bravandel Mas ele 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 se sacrifica Ou ele tentou Sacrificar alguém E não conseguiu E caiu Ele tentou Sacrificar alguém E não conseguiu E caiu Mas ele Ele foi Com a intenção De oferecer Alguma coisa Ao Deus Tipo Sei lá Deus não Sei lá Que porra é essa Então cara Você viu o Nog Vindo correndo Quem tá vivo O seu Diego O Abra Vandel E o Clodobilbo Você viu o Nog Vindo correndo Na direção do Clodobilbo Ele se prepara O Clodobilbo Tá assustado Ele tropeça Numa das mesas Cai E na hora que ele Cai ele grita Aceite isso Deu Na hora que ele cai E ele fala Essas palavras De aceite Esse sacrifício Quatro tentáculos Saem da água E pegam ele Um por cada braço Eles começam a puxar Com força E ele começa a gritar Ele se arrompe Ao meio E os O O O Vamos dizer assim As entranhas dele Se derramam Sobre uma bocarra Gigantesca Quando ela se abre Quase faz um redemoinho No local De tão gigantesca Que ela é Esses Esses Pedaços Entram na boca Da criatura Ela se fecha Os tentáculos Largam o barco E voltam pra debaixo Das águas Caralho Eu Fiquei Eu Fiquei Eu Fiquei Vai Ultimus Eu ia falar Tem como queimar sorte Com teste de sorte Você gasta mais sorte Caraca Ultimus Ultimus É pra tirar Minha Você vê que Como o O sacrifício Foi feito Antes do Monstra agir Novamente Ele larga O Ultimus O Ultimus Cai na água Próximo do navio De vocês E a criatura Desaparece Debaixo d'água Ele tá lá Bem debilitado Com a costela Quebrada Aí O O Johan Já procura Uma corda Ali Já Taca uma corda Pra ele Pra tentar puxar Pede ajuda Pra que Pros sobreviventes Cara A gente Bota ele Ali no Meio que Deitado No convés Assim Tipo Então Meus Muitos A gente não tem Nada Pra ajudar Ele Mas Qualquer coisa Pra deixar ele Mais confortável Ali A gente Eu Auxilia Ele Põe Algum Tipo Uma coisa Pra Pra levantar A cabeça Dele Oferece A água Do cantil Assim Pra Dar uma Melhorada Ali E E Faz Mais Ou menos Como foram 45 minutos Navegando Mais o tempo Que vocês demoraram Pra atravessar E é dramaticamente Interessante O efeito Passa Da poção Que ele tinha acabado Que ele bebeu Lá atrás Eita e agora Quando vocês estão Mais próximos da ilha Ele começa a tremer E convulsionar Agora Role um teste Um saving throw De Acho que é Endurance Constituição Alguma coisa Se não me lembrou A descrição Exata Mas é o saving throw De resistência Deixa eu ver o nome Direitinho Fortitude Fortitude Isso Rola um saving throw De fortitude Pra ele Ai meu deus Opa É forte Ele começa a tremer Se se puxar Você vê que ele tá suando frio Ele para Ele vomita um pouco Mas ele tá bem Ele não morde a língua Ele não se fere Ele tá respirando pesado Mas ele tá bem Ele tá agora Com dois pontos de vida Que é o máximo Que ele tem O efeito passou Mas não o matou De alguma maneira As costelas quebradas E o ferimento Que ele tem Essa droga Que ele ingeriu Fazia com que ele Conseguisse suportar Essa dor E agora Que ela saiu Do sistema dele Ainda dói muito Mas ele tá Funcional Beleza A gente chegou Na costa A gente consegue Remar ainda Até lá Consegue Com os braços Anenos Pra remar Né Pera aí Que Trepolação esqueleto Agora Quem que sobrou Dois personagens Quem que sobrou Pra me situar Aqui São dois Ralflings São dois Ralflings Então tem que estar Os dois do mesmo Lado do remo Pra ajudar O meu sobrou E o Han Só Que é o Xamã E o Últimos Que é o O elfo E o seu Eu tô com Que é o Seniel E o Thompson É Eu só tô Com o Clodobilbo E o Abravandel Muito bem Vocês se aproximam Então Da costa Navegando Vocês chegam Por acaso Os irmãos Que morreram Acho que tinha As caveiras Caraca Sabia Sabia Foi mero Aos Mas ok Você chega Próximo Do Vocês começam A se aproximar Dessa ilha E agora O que vocês veem Uma ilha Se aproxima De vocês Revelando A fonte Dessa Luz dourada Pulsante Pulsante Vocês veem Um zigurate Pra quem não sabe Aquela pirâmide Com Sabe E quadradona Meio Exato Tipo Um Exato Um enorme Um enorme Zigurate Com uma Luz Uma luz Que queima Irradiando Do De Pequenas É É Frestas Nas Massivas Pedras Nas massivas É Sei lá Quadrados De pedra Que compõem Essa construção Uma grande Rampa Circula Esse edifício Vai subindo É Até O que parece Ser o topo Desse tipo De templo Ou alguma Coisa assim Enquanto Vocês se aproximam Vocês veem Hordas De homens Animais Daqueles homens Bestiais Eles estão Subindo Essa rampa Vários deles Uivando Pra essa Na escuridão Batendo Em enormes Tambores De Coro E empurrando Pessoas Pessoas da Vila de vocês Vocês reconhecem Aterrorizadas Empurrando As pessoas Seguindo Acorrentadas Cada vez Mais pra cima Na direção Do pico Desse zigurate Em cima Do pico Vocês conseguem Ver algum tipo De silhueta Enquanto vocês se aproximam Pelo ângulo Que vocês tem De uma Figura Armadurada Enorme Envolta Em uma Fumaça Infernal Que sai Do centro Desse zigurate E com isso Encerramos A sessão Por hoje Caralho Muito tenso Eu tô no osso Conte um personagem E aí gente Meu Deus Acho que foi tenso O que vocês acharam Eu não quis continuar Agora Porque a gente vai Entrar na reta Final da aventura E eu não acho Que 20 minutinhos Que a gente tem Vai dar tempo De terminar Também dá A chance Do capo jogar Com o último A última chance É inacreditável Que o último Está vivo É uma lenda Se ele sobreviver Tudo isso Ele vai ser o último Todo mundo vai morrer Ele vai ser o último A morrer É cara É a sina dele Ele tomou 5 de dano E não morreu Passou no teste Do Leviathan Pra o Leviathan Não puxar ele junto Pra baixo E passou no teste Pra não tomar dano Do bagulho Da poção Que ele bebeu Então é Impressionante Mas é Agora Talvez Essa foi a sessão Mais sanguinária Mortal e assassina Até agora Vem logo Dois personagens Na mesma rodada Mas a ideia Que combate Com essa criatura Não era impossível De vocês vencerem Mas era muito improvável Contudo Tinham outras formas De lidar com Com o Leviathan Que não necessariamente O sacrifício Sem ser Combate mesmo Sem ser O sacrifício Tinham Cara Eu tentei Dar uma pensada Fala da caixa Coloquei fogo ali Mas mesmo assim Bicho é O Nog Tinha incenso Cara também Aqueles bagulhos Vocês querem que eu comento Outras maneiras Que poderiam ter lhe dado Eu ia pensar Se chegasse na minha vez Se chegasse na minha vez Eu ia vestir a roupa Dos monges Ia levantar Aquele símbolo Que ele tem Além do Deus Ia começar a pedir Para o bicho Para abrir caminho Fazer uma súplica Isso teria dado certo Caralho Isso teria dado certo Porque usar as roupas Dos cultistas Era uma forma Vocês querem saber ou não Vocês querem que eu mantenho o mistério Fala Fala Já fui O xamã Então faz sentido que o xamã sobreviveu Que ele tá com a roupa Então usar as roupas Dos cultistas Faziam o seu sentido O incenso Acalmava Essas criaturas Como acalmou O O O O O O Lá que vocês enfrentaram Então O incenso Poderia ter resolvido O sacrifício Que era exigido Podia ser em ouro Não necessariamente Precisava ser em vidas Então Tinham Outras Além de outras coisas Vocês podiam ter bolado Mas é Eu achei que é um puzzle Interessante Que a aventura coloca A primeira reação Dos jogadores É vamos lutar E aí E aí morre Aí morre Tipo Quatro Numa rodada Aí você fala Opa É TPK É TPK É TPK Obalb Primeiro vez que eu joguei Que eu joguei essa aventura Eu teve TPK aí Foi aí o TPK Foi Nem sacrificando a ovelhinha Lá que você mostrou Não deu certo Não Não Aí foi assim Aí a segunda vez Que eu joguei a parada Eu sabia Mas tinha um Então desculpa De contar as maneiras Outras maneiras De resolver Se você jogar uma terceira Aventura Mas eu acho legal Para o pessoal Que está assistindo o stream Ver como é que o DCC é Do tipo Não é só o combate Que resolve Às vezes uma solução criativa Usar um item Que apareceu lá atrás As dicas que o mural Deu Que o obelisco dava De como resolver Esse mistério Tem vários elementos Que trazem É aquela pegada De Tipo A dungeon Contar a história Tipo Sem diálogos É É maneiro isso Nesse ser Dungeons É muito difícil Ver uma dungeon Que não seja Sabe Bem construída Assim Mesmo quando ela é Totalmente aleatória Tem um motivo de ser Eu tenho uma Eu imagino Se vocês estão pensando Por que Que essas coisas estão aqui Qual é a lógica De isso Se os personagens Estão tentando Se vocês Jogadores Estão tentando Saber qual é a história Dessa dungeon Porque tem uma história É Tipo Até agora Tem um tipo Tem os guerreiros Tem os monumentos Tipo Tem um barco viking Tem uma pirâmide Tipo Sei lá Meu Asteca Tem uma praia Debaixo de tudo isso Isso já é Absolutamente Fantástico Assim E tem esse Ponto Da estrela Você acha que o próximo Vai ser o último Assim Não estão julgando Que a gente morre Estão julgando Que temos capacidade A gente jogar Uma hora Uma hora e meia A gente resolve Talvez menos A gente resolve A aventura Se vocês não sobreviver Ou não Não sei Mas A última Com certeza A próxima com certeza Vai ser a última Sim Estou perigando ali Mas é isso aí Então Abraça isso aí O Wagner Estava falando Que o esquema Do ambiente Da Dungeon Contar a história Fez ele lembrar Do Dark Souls Eu ia até comentar Realmente disso Uma parada Que eu gosto muito De Dark Souls É ele contar a história Pelo cenário Esse tipo de jogo Já vi que ele proporciona Algo desse tipo Já me prendeu Completamente Aqui Eu estou maluco Para correr mais Mas assim Essa parada Essa parada Não é só Do DCC O OSR Ele tem Essa pegada De tipo Você descrever Bem O modo De jogar Dungeon Crawler É meio assim Você tem que dar Uma descrição Mais robusta Das áreas Porque Os jogadores Têm que saber Tudo que eles podem ter Vão poder rolar Um teste Ah vou rolar Aqui o meu teste De investigação Resolvi o puzzle Não tem isso Então Você tem que ter Uma descrição minuciosa Das coisas Que estão nas áreas De que cada um Procura Até porque Você dá aquele tom De perigo E aí o cara Se ele foi Ele não cai numa armadilha Não é um save or die Automático Você descreve O cara se meter Numa situação Que ele tem que fazer Um save É uma decorrência Da ação Que ele teve De uma descrição Do cenário Sei lá O log Você meteu no poço Podia ter morrido ali Com certeza Inclusive Foi interessante Porque o poço Teve várias Foi um lado ruim Porque vocês foram Teve um problema Mas teve um lado positivo Vocês acabaram Encontrando o anel E cortaram o caminho Na dungeon Não vou dizer De quanto Mas passaram Por um outro caminho Diferente Mais escondido Mas E a ideia De vocês De deixar o cara Preso Pelo Poulo E deu direito A ele A fazer um save O save Entrou de reflexo Ele teria De qualquer maneira Mas eu baixei A DC Porque ele estava Preso No pole Então Ainda assim Não passou Mesmo assim A DC Foi removida Foi abaixada Para isso Tirou save É um jogo Fantástico Não é galera Eu estou curtindo Para caralho Imagina se eles pudessem Ter esse jogo Em mãos Não demora muito Mas não é só isso Mas me diga mais Sobre isso Balb Como poderia ter Esse fantástico Jogo em minhas mãos Olha Parece que não está Muito longe A editora New Order Parece que já está Trazendo esse jogo Para o Brasil Aliás Estou vendo agora Que no Catarse Já é um projeto Já financiado Do Dungeon Pro Classics No Brasil Já são 179% Da meta alcançada E olha 19% É 79 vezes maior Do que 100% Não Quase isso Mas 79% Sim O escudo Do juiz Já foi liberado Também Um livreto Com regras Para os apoiadores Sim Além disso Essa aventura Que nós estamos jogando Já está disponível também Porque foi uma meta batida Outras aventuras Tão boas Quanto essa Virão É 179 vezes maior Do que 1% Qual que é a estimativa De liberarem O PDF Traduzido Tem alguma estimativa Sabe dizer alguma coisa Você que está por dentro Já existe O PDF Traduzido Está em revisão final Então não demora Não demora muito não Tipo Acho que é Mais para o fim Do projeto mesmo Falta muito pouco Imagino que não demore Mais do que um mês Não sei Mas eu não posso falar Pela New Order Estou falando a minha A minha Minha impressão Porque o PDF Está praticamente pronto A impressão Imagino que demore Mais Para o Ricardo O Drágon Se o incenso Acalma o bicho Que está debaixo d'água Tem mais a ver Com o ritual De acender o incenso Do que com A fumaça do incenso Em si Esse incenso Tem um símbolo Para essas criaturas E é isso que Tem que acender Aquela vela Lá atrás E afetaria alguma coisa? Sim Mas o que? Mas afetaria Beleza galera É isso aí Boa noite Valeu por acompanhar E a gente vai ficando Por aqui Até semana que vem Com o último Salve para a pessoa A gente está com o tempo Em cima Salve geral Salve individual Para a próxima Beijo para todos E se não tem mais Deixar o seu Beijo dos Jossuários Agora né Falou Tchau 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 Tchau